José Gonçalves, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou Amanda Zanato Xavier de Mendonça, prós-graduanda na Especialização de Gestão e Segurança Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nosso tema de pesquisa é Declaração Universal dos Deveres Humanos, igualdade de gênero no reconhecimento da dignidade a todos. No aspecto introdutório, temos que, em 1997, foi proposta a Declaração Universal dos Deveres Humanos. A razão desta propositura tem por base o fundamento kantiano, no qual tem-se direitos e deveres, ou seja, bilateralidade. Enquanto que a conotação da Carta ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos não contempla nem os deveres e nem as obrigações, o que deixa uma lacuna, o aspecto que foi observado de nossa pesquisa. O objetivo é identificar, por meio dos deveres, a igualdade de gênero para todos. A metodologia foi pesquisa bibliográfica e documental, tendo como estágio da pesquisa na análise e discussão. Os resultados apontam-se para os seguintes aspectos fundamentais. Primeiro, princípios fundamentais para a humanidade. Não faça aos outros o que não queres que te faça a ti. Dois, todos têm o dever de respeitar a vida. Todo cidadão e autoridade pública tem o dever de agir de forma pacífica e não violenta. Três, todos têm o dever de comportar com integridade, honestidade e equidade. Quarto, todos têm o dever de falar e agir com verdade. Cinco, todos os homens e todas as mulheres têm o dever de demonstrar respeito uns para com os outros e compreensão no seu relacionamento. O relacionamento deve refletir o amor mútuo, o respeito, a consideração e o cuidado. As conclusões são que, sem instituir os deveres, os direitos humanos ficam desumidos. Obrigado. 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 Obrigado.